A nossa história começou com uma senente, que foi a perda do meu filho e através dessa perda que a gente começou a pensar em fazer algo para outras crianças. Então fomos trabalhar no INCA como voluntários e lá nós vimos a necessidade de fazer algo por essas outras crianças também que vinham de outros estados inclusive e que precisam estar diariamente no hospital e que o quanto era importante uma casa de apoio para ele poder manter o tratamento e não perder o tratamento. Então nós resolvemos fundar a associação e convidamos pessoas que tinham acompanhado a minha trajetória que inclusive fizeram uma campanha para que eu pudesse tentar algo novo lá fora para a gente tentar realizar um sonho antigo do hospital, que é ter uma casa de apoio para que pudesse inclusive liberar leitos para outras crianças que realmente precisavam. E assim, em 5 de dezembro de 1992, foi criada a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia no Rio de Janeiro. Em 24 de outubro de 1994, ela se tornou a primeira casa Ronald McDonald da América Latina. E a gente ficou durante um período nos organizando para saber quais seriam as consequências a gente ter o nome Casa Ronald McDonald, porque as pessoas ainda hoje, apesar de a gente já ir completar 24 anos agora em outubro, ainda acham que nós somos mantidos pelo McDonald's. Trabalhar na organização dos ambientes e na atenção às crianças e seus familiares requer genuína solidariedade. A base desse trabalho voluntário, tem um princípio que é importante, que é a solidariedade. A solidariedade só pode ser feita por pessoas que têm um espírito de bondade, porque você vai fazer alguma coisa para alguém, da qual você não tem nenhuma obrigação de fazer, e vai fazer por bondade. Se você faz para aparecer, para alguém ver, ou porque você quer um lugarzinho no céu, isso não é solidariedade. Então, para que esse espírito de bondade possa exercitar essa bondade, ele tem que, em primeiro lugar, reconhecer o outro com o grande valor que o outro tem, independente da situação que ele está. Então, o relacionamento entre voluntários e os nossos beneficiários, que são os nossos clientes, as crianças, as suas famílias, tem que ser um relacionamento verdadeiro e próximo, e pautado por uma bondade, a bondade de atender o outro, naquilo que ele mais precisa. A gente costuma dizer aqui que a gente não presta serviço. A gente atende as pessoas, as famílias, naquilo que ela tem de mais precioso, que é a plenitude da vida. Com as crescentes demandas da casa, foi necessário um choque de gestão em todos os segmentos, aplicado por membros de comissões especiais do CRA-RJ. Era hora de racionalizar o amor. Então, é muito difícil você trabalhar com uma causa, como essa da Casa Ronald, em que você tem que colocar um equilíbrio entre a razão e o coração. E aí vão surgindo problemas. Vou dar um exemplo. Nós temos que, de repente, um paciente vai sair daqui e a casa não está em condições de recebê-lo. Isso vai causar sérios problemas na saúde dele. Então, nós vamos ter que tomar uma decisão de fazer uma pequena obra nessa casa. É claro que isso não está no orçamento, mas surgiu. Então, nós vamos ter que analisar o orçamento, deixar de fazer não. Aí é que vem a razão e o coração. Deixar de fazer não, porque todo o trabalho que foi feito pelo Inca e pela Casa vai para a água abaixo no momento em que ele vai ser contaminado, por exemplo, por esses esgotos que passam dentro da casa dele. Então, nós vamos ter que estabelecer essa prioridade e retirando o recurso de uma outra área. Cada ação voluntária é levada muito a sério. Por isso, treinamento e capacitação foram essenciais para as melhores tomadas de decisão. Essa questão do trabalho voluntário e da estratégia é bastante interessante. Eu vou dar um exemplo. Nós, na IPMA, é uma instituição pequena, mas nós temos cerca de 100 voluntários ou 100 novos profissionais tentando ser voluntários. E uma coisa que a gente notou é que se você não dá um alinhamento, um direcionamento, por maior que seja a paixão deles, eles sempre ficam ou perdidos ou se desinteressam ao longo do tempo. Então, esta questão da estratégia e de priorização é bastante importante quando você também trabalha com um voluntariado. Por quê? Eles vão ficar com responsabilidades bem definidas, eles vão saber qual é o propósito deles e qual é o papel deles dentro da equipe e a forma como você trata o voluntário, ela é sempre diferente de um profissional. Para manter os padrões de atendimento e bem-estar dos beneficiários, foram necessárias mudanças de cultura da casa. O desafio da readaptação foi lançado e tem sido vencido dia após dia. É do ser humano ter uma resistência à mudança, porque quando você mexe com a pessoa, mexe com ela no ambiente dela, naquilo que ela está acostumada a fazer, você tira ela daquilo que a gente chama de zona de conforto. Não só tirar da zona de conforto, mas muitas vezes as pessoas querem fazer algo a mais, têm até o interesse de crescer, mas não sabem como fazer isso. E há também uma resistência pelo novo. O novo a gente nunca sabe o que vem pela frente, então as pessoas pensam logo pior. A gente vive um cenário, a gente tem que contextualizar isso, no cenário que a gente vive de país. Então a gente está num cenário de desemprego, num cenário altamente competitivo. Então toda vez que você vê alguém chegando, mexendo no teu ambiente, você pensa que você pode perder o teu emprego, que outro pode chegar, como a gente tem um termo que fala assim, chega depois e já quer sentar na janela. Então as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Elas têm que estar preparadas para isso, para elas saberem lidar com isso, saber qual é o objetivo disso. Isso aí passa por olhar para dentro mesmo, por se perceber, por se conhecer. É impressionante quando a gente realiza esse tipo de trabalho que a gente faz, a gente vê o quanto que as pessoas não se conhecem. Aprender a olhar para dentro de si, enxergar e servir ao outro foram grandes passos consolidados com o acompanhamento contínuo. Uma das características do coach, ele tem como objeto justamente trazer o autoconhecimento. Quando ele descobre quais são as competências que ele tem, fica muito mais fácil a gente trabalhar. A gente trabalha em cima desse conhecimento, dessa habilidade, dessa atitude. A gente trabalha a questão do chá, da competência. Nessas competências, a partir dessa descoberta, ele vê quais são as características que ele tem, que ele pode colocar à disposição do voluntariado. Não são todas. Tem algumas pessoas que têm algumas competências que não são compatíveis com isso, mas são compatíveis com outras coisas que podem ser feitas aqui. Então, dentro desse processo de coach, ele descobre isso. Ele descobrindo, ele coloca essa competência a serviço da casa de uma maneira mais efetiva e mais eficaz. E fica simples, porque ele faz algo que ele gosta, que é fácil para ele fazer, que ele faz com prazer. E é claro que o resultado é o melhor possível. Atropela as suas novas ações, as suas novas atitudes, que ainda não se consolidaram enquanto novos comportamentos. E aí, por conta desse atropelo do dia a dia, a pessoa retorna ao ponto inicial e volta a funcionar exatamente do jeito anteriormente conhecido. Faz parte da trajetória humana. Ou você tem uma determinação, às vezes bem acentuada, e consegue fazer essa mudança com mais firmeza, com mais equilíbrio, e consegue realmente mudar o seu comportamento, ou então, você vai precisar de um acompanhamento. Esse acompanhamento vai sinalizar para a pessoa exatamente as coisas que ela precisa estar atento para que ela não retorne, para que a caminhada dela seja sempre um avanço, mesmo que esse avanço não seja tão grande. Atuar com casos delicados, como o câncer, gera desgaste físico e psicológico. Houve então a necessidade de se trabalhar a resiliência de pacientes, familiares e voluntários. Se a gente pensar que resiliência é a capacidade que o ser humano tem de lidar com a adversidade, mais ainda, de lidar com a adversidade a favor dele, capacidade de lidar com a mudança, e a gente trouxer isso para o cenário da Casa Ronald, que já tem em seu DNA, o DNA da mudança, o DNA do enfrentamento, o DNA da superação, a gente, quanto mais profissionais, resilientes ou sabedores da sua própria resiliência a gente tiver, mais fácil ou melhor, menos difícil, vai ser para esse profissional lidar com esse entorno, tanto em torno de captar melhor recursos, quanto em torno que envolve até a realidade da própria Casa Ronald, porque nós teremos profissionais mais resilientes, inseridos num ambiente que precisa respirar a resiliência, até porque esse ambiente precisa estar preparado para uma mudança de governo, para uma mudança de necessidades da própria Casa Ronald. Então, o nosso trabalho de resiliência aqui é sensibilizar para o conceito que muita gente não conhecia, mostrar que eles têm um cenário próprio, um contexto próprio de resiliência, fazer com que esse cenário venha à tona, para que ele possa, no seu dia a dia, ir trabalhando com a sua resiliência, e a resiliência que é necessária. Os impactos causados pelo câncer na vida de qualquer pessoa são terríveis, mas a Casa Ronald McDonald vem mostrar que esses impactos podem ser revertidos e transformados em impactos positivos. Aqui na Casa Ronald McDonald, o que vemos é um clima de alegria e de esperança por meio dos trabalhos oferecidos pelos voluntários que aqui atuam. Além disso, se você acessar o site casaronald.org, você vai ver outros impactos também, como, por exemplo, mais de 35 mil hospedagens realizadas aqui na Casa Ronald em 2017, e mais de 188 mil refeições servidas, que são oferecidas às crianças e aos familiares que vêm acompanhá-las aqui nos tratamentos, nesta casa que, com certeza, foi construída pelo amor. Tá vendo esse sorriso aí? E esse rosto cansado de tanto brincar? São de crianças que nem sabem ao certo a gravidade do câncer, mas conta com a ajuda de quem sabe, eu e você. Conheça melhor a Casa Ronald McDonald, faça como os membros do CRA RJ, faça doações, seja voluntário. Muitas pessoas pensam que aqui é um hospital. Primeiro, aqui não é um hospital, aqui é uma casa de apoio. Nós levamos, buscamos as crianças dos hospitais, nós acolhemos, nós temos quartos aqui, nós temos uma infraestrutura que permite ter uma qualidade de vida e de apoio a crianças que não moram aqui na cidade. Enfim, então esse é um ponto que a gente precisa mostrar para a sociedade o que tem de projetos hoje, e que as pessoas acham que aqui simplesmente é só um ambiente hospitalar bancado pelo McDonald's. E, na verdade, isso não acontece. Mac Dia Feliz, que é um dia que tem no ano, em que as receitas que são adquiridas pela compra dos Big Macs vêm para casa. Isso representa 32% da receita. Então, a gente imagina que praticamente 70% precisa vir de recursos que são angariados pela própria casa. Então, eu acho que isso é importante mencionar. Muita gente fala, poxa, eu não vou, entre a Casa Ronald e uma outra instituição, a Casa Ronald é rica, a Casa Ronald é bancada pelo McDonald's, e, na verdade, isso não acontece. A gente tem a vantagem, sim, de ter 30% dessa renda vindo do McDonald's e tem esses apoios em relação ao patrocínio, mas o restante é muito suor, enfim, é muito trabalho da Casa para conseguir esses recursos. Eu estou desde o início do projeto, desde o início de tudo, estou até hoje. Por quê? porque é como se fosse a continuidade do meu filho, aquilo que eu dediquei para ele. Eu me sinto bem em estar dedicando para essas outras crianças. Então, é uma coisa assim, é uma paixão muito grande, como se fosse... faz parte da minha vida. Eu durmo e acordo pensando na casa e, para mim, isso é muito importante porque, durante esses anos todos, a gente sabe que sempre teve a ajuda divina, porque a gente sabe que, quando a gente faz um trabalho sério, de transparência, um trabalho que faz o bem ao próximo, a gente é sempre beneficiado. Às vezes, ele quer testar, às vezes, a nossa perseverança, testar a gente se nós não vamos desistir, mas aqui a gente aprendeu que a gente não vai desistir nunca.